Seja bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 21 da playlist de questões sobre juros simples da Banca Sebrasp. Considere que um capital de R$ 10 mil tenha sido aplicado em determinado investimento, em regime de juros simples, pelo período de 5 meses. Com base nessas informações, julgue o item que se segue. Se a taxa de juros mensal da aplicação for de 5%, então o montante auferido no período será de R$ 12 mil. Tem duas formas da gente resolver a questão. Podemos calcular o montante somando o capital mais os juros, e aí a gente calcula os juros. Juros simples, capital vezes taxa, vezes a quantidade de períodos. Ou podemos calcular o montante direto utilizando a equação capital, que multiplica 1 mais a taxa, vezes a quantidade de períodos. Eu vou fazer das duas formas. Primeiro eu vou fazer assim, calculando os juros e somando com o capital. Então a gente calcula quanto de juros vai corresponder a R$ 10 mil aplicado durante 5 meses a 5%. E soma para encontrar o montante. Então juros, R$ 10 mil, que multiplica a taxa, 5%, 5 sobre 100, vezes a quantidade de períodos aqui, que é 5. Note que a taxa de juros é mensal e a quantidade de períodos também está ao mês. Então é só substituir os valores. Zeros vão com zeros. Juros aqui será R$ 100 vezes 5 dá R$ 500, vezes 5, R$ 2.500. Então, tendo R$ 2.500 de juros, como que a gente calcula o montante? O montante vai ser a soma de R$ 10 mil, que é o valor do capital, com mais R$ 2.500. R$ 10 mil com R$ 2.500, nós encontramos R$ 12.500. Podemos fazer o cálculo também utilizando direto a equação do montante. Vamos calcular. Montante é R$ 10 mil, que é o capital, que multiplica 1 mais a taxa, 5%, vezes a quantidade de períodos, que é 5. Aí aqui nesse caso multiplicamos, 5 vezes 5 dá 25, 25 por 100, 0.25, 0.25 mais 1, 1.25, aqui sai do parêntese. Multiplicando aqui por R$ 10 mil, também vai dar R$ 12.500. Ambos os caminhos levam aqui a um montante, onde esse montante é diferente de R$ 12 mil, portanto o item está errado. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Caso você não tenha baixado ainda o PDF com as questões, o link vai estar aí na descrição do vídeo.